Sensação de insegurança no bairro Nova Santa Marta está assustando moradores e pedindo providências às autoridades. Aliás, tem uma matéria circulando na imprensa local hoje, dando conta de que, em dados estatísticos e proporcionalmente, se fosse município, o bairro Nova Santa Marta seria hoje o mais violento no estado do Rio Grande do Sul e um dos mais violentos do país, superando, inclusive, Alvorada, município ali da Grande Porto Alegre, que tem uma tradição de violência de muitos delitos praticados. Esta preocupação chegou à Câmara de Vereadores e o vereador Marcelo Zapbisonho está encaminhando um pedido de enfrentamento desta situação, que se materializa pelas formas como o vereador vai explicar a partir de agora. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, amigos do nosso canal 19, da TV Santa Maria, do Controle Geral. Na verdade, nós temos duas questões distintas. Hoje, infelizmente, pela maneira como as coisas estão colocadas, não só em Santa Maria, como em todo o país, nós temos aí há muito tempo, seja nas questões de trânsito, de saúde, de desenvolvimento e de segurança pública, a gente tem tratado sempre só das consequências. E há muitos anos, há muito tempo, a sociedade em geral e as autoridades têm perdido aquela visão de nós combatermos a causa e trabalharmos numa nova projeção de médio e longo prazo. Porque, na verdade, como eu me referi no início, nós temos alguns programas, alguns projetos, que se fossem implementados e mantidos no decorrer desses anos em Santa Maria, principalmente nessas regiões carentes, que iniciaram sem infraestrutura, como é a Nova Santa Marta, não tem ensinamento básico, a recém está sendo organizada, ficou durante 20 anos praticamente abandonada pelo Estado lá dentro, ela ficou atirada às traças, pessoas que são trabalhadores, quase que totalmente aquela população, uma minoria que está lá hoje praticando esses delitos e que estão causando uma série de problemas. E o que eu quero dizer com isso? Nós tivemos já projetos que foram consagrados em todo o nosso país e que poderiam ser implementados em Santa Maria há bastante tempo. O caso do CIEPS, que sempre foi uma marca do Brizola, tanto no Rio Grande do Sul, com a construção das escolas, como no Rio de Janeiro, onde iniciou o enfrentamento à criminalidade no Rio, construindo o CIEPS nas regiões de maior problema, onde podia ali colocar os adolescentes, as crianças, o dia inteiro na escola, o dia inteiro dentro da escola, praticando esportes, aprendendo alguma profissão, estudando, passando o dia inteiro confinado, mas para o bem, evitando essas crianças soltas na rua, com os pais tendo que trabalhar e às vezes não poder dar aquele acompanhamento. Nós não temos em Santa Maria nenhum CIEPS, já tivemos. No governo Colares foi construído o CIEPS da Tancredo Neves, no momento que o governador Colares deixou o governo do Estado, no outro governo sucessivo já terminou o CIEPS. Então, eu tenho dito, a gente tem falado isso no mês de janeiro, na Câmara, nós tratamos, falamos muito na questão da educação. Aquela é uma região hoje que cresceu, é uma região que precisa muito da infraestrutura do município, do Estado e do governo federal. Nós temos ali algumas escolas constituídas, tem a Escola Marista, inclusive lá dentro, que foi um grande avanço, levou para aquela comunidade um projeto importante educacional da área privada. Temos a Escola Adelmo Simas Gerro, que também funciona dentro da escola municipal, e temos outras escolas estaduais e municipais no entorno. Mas nenhuma delas hoje tem, por exemplo, o Tempo Integral. Não tem um projeto de escola de tempo integral na região da Nova Santa Marta, que pega ali o Jockey Club, o Prado, a Caramelo, a São João, toda aquela região que divide a rodovia, passando para o outro lado, a Parque Pinheira, a Tancredo e as outras demais comunidades. Nós não temos naquele entorno uma escola de tempo integral. Deveríamos ter, deveríamos ter quase que todas as escolas, tanto municipais como estaduais, a partir de agora, então, que se faça um projeto para se implementar futuramente, mas brevemente, escolas de turno integral, onde essa meninada toda vai passar o dia inteiro na escola, ou na rede municipal ou na rede estadual. E também, ao mesmo tempo, nós temos que pensar de que forma hoje vamos tratar das consequências. Até que foi uma forma de enfrentar a origem, as causas e as consequências. As consequências estão hoje vistas aí, que está nos chamando a atenção. Santa Maria nunca teve na sua história esse patamar de criminalidade. Nós estamos vivendo o pior dos inícios de todos os tempos em termos de criminalidade, homicídio de Santa Maria. São 35, 36 dias deste ano. Já Santa Maria hoje, praticamente com o mesmo número de homicídios que é Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, Gravataí, Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, que são consideradas cidades historicamente violentas no Rio Grande do Sul. Santa Maria sempre esteve distante desses números. Nós temos aqui hoje um contraste. A Polícia Civil, a Brigada Militar e a Polícia Federal realizando um grande trabalho. Não tem uma semana que a gente não tenha na imprensa local apreensão de droga, presos, traficantes, presos, quem estava solto, foragido, presos, o semiaberto, pela civil, pela Brigada e pela Federal, mas ao mesmo tempo essas pessoas são presas e as leis amparam esses delinquentes. E aí a Justiça tem que cumprir a lei. E a Justiça não pode obrigar que alguns permaneçam 24 horas presos, porque está aí a lei. Então tem uma série de questões. Primeiro, está na hora do Congresso Nacional mudar um pouco o seu rumo, aproveitar melhor o seu trabalho, os nossos deputados federais, e mudarem a legislação penal do Brasil. Isso está atrasado, já atrasou, já passou do tempo. Ninguém fala nisso. Mas é um problema hoje que prejudica as polícias, que cumprem o seu trabalho, fazem apreensão. Às vezes o policial fica dentro da delegacia terminando de fazer ocorrência e o delinquente já está solto na rua. Então isso não dá. Outra questão, e aí eu acho que nós temos que pensar, queira ou não, a Nova Santa Marta cresceu muito. Hoje ela é uma cidade, só a Nova Santa Marta, só ela. Sem falar da Coab Santa Marta que está ao lado, das demais comunidades próximas, Prado, Jockey Club, toda aquela região, só a Nova Santa Marta hoje é uma cidade. E ela tem que ser enfrentada como uma cidade. Se ela for hoje, como ela tem um potencial de cidade, no mínimo que nós podemos ter, e nós estamos trabalhando nessa ideia, mas também nós temos que ouvir a Brigada Militar e a Polícia Civil, que são pessoas técnicas e conhecem segurança pública. Nós estamos trabalhando na soma, porque eu estive lá conversando, vários moradores têm nos procurado. A comunidade é muito grande, a gente tem uma relação muito grande com muitos moradores na Santa Marta, na Nova Santa Marta. O que nós propomos lá na Câmara? Que a Brigada Militar e a Polícia Civil pudessem fazer de forma conjunta a instalação de um posto da Brigada Militar dentro da Nova Santa Marta e uma delegacia da Polícia Civil. Por quê? Porque como eu falei, a Nova Santa Marta hoje, ela é da dimensão de uma cidade. Ela é maior que mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Só a Nova Santa Marta. Ela é maior, ela supera em população mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Então ela tem que ser tratada com essa dimensão. E hoje, com todas as melhorias que têm sido feitas naquela região, hoje, por exemplo, você vai através da Nova Santa Marta, você tem hoje uma via que está sendo concluída, que vai te colocar lá na Caturrita, em São Martins da Serra. É uma outra ligação que é boa para o desenvolvimento, mas também facilita o acesso e a saída desses delinquentes. Então ela está hoje num outro patamar, a Nova Santa Marta. E eu entendo, como já existiu em outros tempos Santa Maria, nós tínhamos aqueles capacetes da Brigada Militar. Porque eu me lembro que na época o deputado Renan Curts trabalhou muito nessa questão. Foi ele que mobilizou, foi ele que reivindicou, foi ele que trabalhou junto ao governo do Estado e foram instalados em Santa Maria vários daqueles capacetes da Brigada. Lá na Kennedy tem até hoje, tem em Camobi, tem na Parque Pinheiro, tem em outros locais da cidade. Aquele era um projeto que colocava a Brigada dentro da sociedade. Não que a Brigada não esteja hoje. A gente sabe que a Brigada tem uma deficiência efetiva, que não é de agora, é histórica. Os últimos 20 anos a Brigada Santa Maria não foi feita a reposição pelo tamanho da cidade. Nem Brigada, nem Corpo de Bombeiros, nem Polícia Civil. Estamos abaixo do que realmente necessitamos. Tem esse problema. Mas se nós tivermos dentro da Nova Santa Marta essa avaliação hoje de município e Estado, que nós também estamos marcando com a Secretaria de Município da Educação e com a Coordenadoria da Educação, a professora Celita e a professora Silvana aqui do município, nós vamos também levar um requerimento pedindo que essas duas instituições, que os dois governos estadual e municipal comecem a planejar que tipo de ação pode ser feita na Nova Santa Marta para que nós tenhamos essa meninada toda dentro da escola, de manhã e de tarde. Tendo ali o seu momento de educação, tendo o seu momento de lazer, oficinas para aprendizagem, que ele só sai na tardinha, quando os pais estão voltando para casa no serviço. Isso hoje é fundamental, esse projeto Nova Santa Marta. Isso é tratar da causa. É tratar da causa. E as consequências hoje, para dar uma resposta para a sociedade, com certeza, e uma ação muito efetiva do Estado, se nós tivéssemos uma instalação num posto abrigado, uma delegacia da civil lá na Nova Santa Marta, com certeza nós teríamos aí, pelo menos, iríamos frear o que está acontecendo hoje lá. Porque a brigada tem ido lá, a civil tem ido lá, a Polícia Federal tem ido lá, só que a demanda é muito grande e no momento que tiver algo físico, concreto, mostrando aquela união do poder de segurança constituído dentro da comunidade, por exemplo, do Rio. O Rio hoje está funcionando assim. O Rio não tem mais os CIEPs do Brizola. Os governantes terminaram com os CIEPs do Brizola. Aumentou a criminalidade no Rio. Os CIEPs todos foram construídos nas favelas do Rio. Não tinha nenhum CIEP em bairro nobre do Rio. Era só nas favelas, onde as crianças passavam o dia inteiro dentro dos CIEPs. Hoje o que está acontecendo no Rio? As UPPs. Então o que nós estamos tratando? E o Jorge Santa Maria tem que ter esse olhar diferenciado. Vamos tratar no primeiro momento do poder constituído de segurança, que é do Estado, dentro da comunidade, com uma delegacia, com um posto avançado, avançado, a Brigada Militar. Isso vai impor, com certeza, uma nova relação dentro da comunidade. E ao mesmo tempo tratarmos da causa que aí entra município e Estado, transformando suas escolas, hoje educacionais, e escolas preparadas para receber essa meninada da Nova Santa Marta, que permaneça o dia inteiro dentro da escola e não nas ruas. Você vai hoje de manhã na Santa Marta, vai à tarde, é um horror. Dá para contar rapidinho 100, 200 crianças nas esquinas, nas ruas. porque estão lá ociosas. Usam o seu tempo para isso e infelizmente o tráfico em Santa Maria de drogas é muito grande, mesmo com todo o trabalho muito eficiente que tem sido feito pelas polícias de apreensão, de prisão, mas é muito grande esse problema de drogas em Santa Maria, principalmente o crack que tomou conta da nossa cidade, mas nós temos que ter um enfrentamento. E hoje o Estado, e isso nós estamos pedindo como vereador, chamados pela comunidade e também mostrando, porque aquilo que a gente diz, criticar é muito fácil. Então qual a sugestão? A nossa sugestão é essa, é ajudar a polícia, a brigada militar, quem sabe construir esse posto avançado, essa delegacia lá dentro da Santa Marta e ao mesmo tempo investir na educação. Isso que a gente está tentando trabalhar como vereador, comprometido com toda a cidade e principalmente com tantas pessoas que têm nos ligado e as visitas que nós fizemos na Nova Santa Marta. A população lá é muito boa, é um pessoal muito trabalhador. De manhã cedo você vê aqueles homens carregados de gente vindo para a cidade trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, é uma minoria, só que essa minoria está assustando e está colocando a Santa Marta num índice que não merecia, que hoje é um dos bairros mais violentos do Rio Grande do Sul. Além desta agenda com a secretária de Educação do município e a coordenadora da oitava CRE, algum outro contato já está definido nesta linha, vereador? Nós temos hoje às 15 horas, vamos falar com o comando aqui da Brigada, que a gente quer mais uma vez cumprimentar pelo trabalho que a Brigada tem realizado em Santa Maria e ver de que forma nós podemos ajudá-los como vereador, abrindo portas e também levarmos essa sugestão, ver qual é a concepção da Brigada do Estado do Rio Grande do Sul em termos de postos avançados ou de algum local fixo nessas comunidades que hoje estão com índice de violência acima do normal e também já ligamos, falamos com o delegado Marcelo Arigoni, estamos marcando para hoje ou amanhã pela manhã também para conversarmos, para buscarmos informações e vermos também de que forma nós como vereador com toda a articulação que nós temos no Estado e também em outros locais como o próprio Brasília para ver de que forma a gente pode colaborar nesse momento mas que tem que ter uma resposta para a comunidade da Santa Maria tem que ter e a resposta para mim é essa, é investir fortemente na educação e dar uma resposta efetiva criando lá um dispositivo físico que demonstre para aquela comunidade que lá está presente 24 horas o Estado com a sua polícia tanto a Brigada como a Civil e ali montar um QG para enfrentar a criminalidade lá dentro que eu tenho certeza que iremos reduzir e muito se isso ocorrer essa é a nossa opinião claro que a Brigada e a Civil são pessoas com embasamento com conhecimento técnico que podem nos trazer novas informações mas o que nós temos hoje pelo que nós conversamos com a comunidade lá na Nova Santa Marta o que a população realmente está aclamando é por isso é um posto da Brigada e uma delegacia da Civil para começar a enfrentar a criminalidade lá dentro muito bem obrigado vereador Marcelo Zapio Bizonho trazendo a sua opinião a sua posição importante exatamente para enfrentar esta situação que hoje causa não apenas este registro jornalístico mas esta grande preocupação e para quem conhece como a gente conhece a Nova Santa Marta eu que estive lá naquela madrugada da ocupação no dia 7 de setembro de 1991 sabe como é que foi construído todo esse processo Nova Santa Marta virou um exemplo social para o país e para a América Latina agora não pode se transformar num exemplo e numa grande preocupação na área policial pela falta de segurança e por tudo que vem realmente acontecendo é oportuna esta e todas as iniciativas serão muito bem recebidas para devolver a esta comunidade a sua autoestima que por sinal não perdeu porque como destacou o vereador é uma minoria que vem atuando ali mas causando esse rebuliço só para dar um exemplo a Tancredo Neves que também é uma cidade e que também já teve problemas e que hoje a gente sabe que melhorou bastante a Tancredo há muito tempo tem um posto abrigado a militar existe lá um posto abrigado a militar na Tancredo Neves então é legítimo esse procedimento nada impede que também tenhamos um posto abrigado e quem sabe uma delegacia da polícia civil porque todo o trabalho que eles têm feito que tem sido um grande trabalho seria efetivado com mais eficácia ali no local com a bandeira cravada do Estado Brigada e Civil Unidos dentro da Nova Santa Marta como tem na Tancredo tem em Camobi tem em vários locais da cidade posta a Brigada Militar eu acho que esse é um dos caminhos mas a gente também quer ouvir as autoridades nessa área de segurança que eles conhecem tem quem sabe até algum outro tipo de dispositivo mas nós como vereador estamos com esse pensamento que ouvimos a comunidade estamos aqui relatando e expressando o que a comunidade nos passou nas reuniões e conversas que a gente tem tido na Nova Santa Marta Música